E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, pois é. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Asphalt 9 Legends a mais um episódio. Lembrando que aí nos comentários eu estou deixando fixado o link desta playlist, caso você queira assistir todos os episódios anteriores a este, beleza? Gente, é o seguinte, no vídeo passado eu mostrei a nova atualização que teve no Asphalt 9 Legends e também deixa eu clicar aqui em jogar, né, porque eu quero mostrar para vocês que a gente está quase fazendo 100% do capítulo 1, tá vendo? Sim, a gente já está no capítulo 2, a gente já correu muitas coisas aqui no capítulo 2, mas a gente não tinha terminado o capítulo 1, a gente simplesmente avançou, teve algumas coisas que ficou faltando, que eu completei no vídeo passado, no Camaro e tudo mais. E agora só falta isso daqui. Então pelo menos a nossa meta, já que é zerar o jogo, é literalmente tentar jogar tudo, né? Então vamos clicar aqui em Castelo Sakura, que foi o que a gente faltou. Deixa eu ver qual é o melhor carro que nós temos aqui. Aqui, o melhor carro que nós temos é esse Dodge Challenge 392, esse carrinho aqui maravilhoso. Então vamos correr com ele aqui e aí deixa eu ver qual vai ser a nossa missão, o que a gente vai ter que fazer. A gente só tem que vencer a corrida. Então vamos lá, lembrando que eu vou estar jogando aqui com o meu controle do AI, pega e vamos embora. Galera, não esqueça de dar like nesse vídeo, que isso vai estar me ajudando demais. E também fique à vontade aí para comentar, me recomendem jogos também que eu posso estar trazendo aqui no futuro, tá? Então fiquem à vontade aí também para estarem me recomendando jogos e entre várias outras coisas que vocês acharem legal de eu mostrar aqui no meu canal, beleza? E já tem a polícia, que eu já mandei lavrar. A polícia mal chegou e já bati nela, velho. Já mandei a polícia... Ui! Beleza, derrubei umas plaquinhas ali sem querer. Cara, que mapa da hora! Eu não me lembro de ter jogado nesse mapa. Toma, sai daqui, Otaku. Aê! Ui, meu Deus do céu! Nossa! Realmente eu não lembro de ter jogado nesse mapa. Ah, agora eu lembro! É o mapa do Sakura! Sakura! Aquela plantinha... Plantinha não, aquela árvore rosa linda demais que eu falei para vocês que esse é um dos mapas mais bonitos que tem. Ah, não! Bati na polícia. No finalzinho eu bati na polícia. Anda! Aê! Ainda assim conseguimos ganhar. Meio em apuros, mas ganhamos. É, foi bem tranquilo. Bem de boa. Já foi menos um. Mas esse mapa realmente é lindo, né? Esse mapa do Sakura. Eu até falei também que para quem já assistiu, por exemplo, Naruto, tem uma personagem feminina que é a personagem Sakura, né? Que ela tem um cabelo rosa. E o nome dela ser Sakura é justamente porque, por causa dessa árvore rosa, né? E ela tem um cabelo rosa e tudo faz sentido, né? Teve muita gente que não sabia disso que a personagem de Naruto se chamava Sakura em homenagem a essa árvore rosa, né? É que se chama Sakura. E o cabelo de Sakura é rosa, tá, gente? Mas enfim, se você nunca assistiu Naruto, inclusive, pelo amor de Deus, né? Assista aí. Nossa, o cara bateu no carro ali e eu é que sofri as consequências do bagulho. Então, se você nunca assistiu Naruto, assista. É realmente um anime barra desenho muito bom. Ah, William, qual é a diferença entre anime e desenho? Eu, de verdade, sei lá, gente. Eu não sei definir. Porque, por exemplo, Dragon Ball Z é um desenho, mas ao mesmo tempo é um anime. Qualquer coisa, quem souber me dizer aí com mais clareza a diferença entre um anime e um desenho, me digam aí. Porque Dragon Ball Z é um desenho e ao mesmo tempo é um anime, na minha concepção. Então, né? Enfim. Que, inclusive, é o meu desenho barra anime favorito é o Dragon Ball Z. Sou apaixonado por Dragon Ball Z. Se alguém alguma vez na vida quiser me dar um presente, estarei aceitando. E o meu vilão favorito do Dragon Ball Z é o Frieza, cara. O Frieza, pra mim, é o meu malvado, mais maravilhoso que existe. É o melhor vilão, na minha opinião, do Dragon Ball Z. Mas, enfim, né? Vamos continuar aqui. Ai, fiquei indeciso pra onde eu ia. Beleza. Ai, não! No finalzinho da corrida. Tava indo tão bem, gente. Ainda dá pra ganhar. Ainda dá pra ganhar. Vai, 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 vai. Aí, vai, 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 vai. Boa! Consegui ainda ganhar, cara. Ai! A gente não completou a missão. Que bosta. Tinha uma missão ali que agora que eu vi tem que fazer um abate. Era isso? Ah, eu fiz. Por pura cagada, eu fiz a missão de nocaute ali também, ó. Tá vendo? Vence a corrida e nocaute. Beleza. Essa aqui tem que só, tem que ser a corrida. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso carrinho de volta. Provavelmente, eu vou ter que assistir anúncio pra recarregar a gasolina que já está se acabando, né? Então, vamos lá. Olha só. A gente falando de cultura pop, né? Do Japão, de criações de anime. Estamos aqui. Eu não sei se aqui é Japão ou é na China. Provavelmente é Japão. Mas, enfim. E aí, inclusive eu sou louco, né? Pra conhecer o Japão. Ou a China também. Mas eu creio que mais no Japão por toda cultura de videogames. Nossa, o cara me empurrou contra a parede, velho. Cara, esse mapa aqui eu não lembro de ter corrido nele. Não lembro mesmo de ter corrido. Olha esse mapa. Mas não lembro mesmo de ter corrido esse mapa. Se eu já corri esse mapa... Olha... Não, nunca corri nesse mapa. É verídico. Que mapa da hora, velho. Vocês viram os braços de robôs ali, mano? É esse mapa que eu nunca joguei. Agora eu lembro. Ah, tem algumas partes que a gente nunca joga. Tem outras partes que a gente jogou já. Tipo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de novo a gente já jogou. Mas eu nunca tinha visto aquela parte ali não, velho. Aquela parte de robô mecânico. Sei lá o quê. Ó, tá vendo? Aí a corrida terminou um pouco antes. Conseguimos completar. Que da hora, velho. Que da hora, meus amigos. E a gente ganhou uma cartazinha ali que eu nem vi. Qual foi a cartazinha que a gente... Ah, agora sim que a gente vai ver a carta que a gente ganhou. Ah, já temos carta completa desse carro. Então, enfim. Vamos só mandar isso aqui pra vala. Temos aí 110T. Beleza, vamos aqui para a última corrida. E a gente já dá pra pegar as fichas aqui. E correr aqui a última corrida. A gente tem gasolina pra isso? Ou eu vou ter que assistir propaganda? Calma aí, deixa eu voltar. Beleza. Temos. Temos duas gasolina ainda. Então, a gente tem essa chance mais outra. A gente só tem que vencer essa corrida. Eu achava que não ia dar. Eu achava que teria que... Eu teria que assistir propagandas e enfim. Olha só que da hora, cara. Esses robozinhos eu não tinha visto, galera. Eu não tinha visto. Mas vamos lá. E... Começou. Vamos embora. Ah, já que a gente estava falando de anime, né? Dragon Ball Z, Naruto. Muita gente acha que a criação de Naruto... Ela foi inventada... O criador que criou o Naruto... Ela foi inventada a partir de Dragon Ball Z. Porque tem muitas coisas de Naruto que você parando pra reparar bem... Se parece muito com alguns aspectos do Dragon Ball Z. Começando pela... Pela roupa do próprio Naruto e o cabelo, né? Cabelo... Amarelo, roupa laranja, blá, blá, blá. Sem contar... O seu melhor... Nossa, bati, hein? Sem contar que o melhor amigo de Naruto... E ao mesmo tempo... O seu rival... É alguém... É o Sasuke, né? E o Sasuke é todo aquele cara durão. Machão, machão, caladão... A mesma coisa com o Vegeta do Dragon Ball Z. Então... Existem muitas coisas aí que a galera fala... Ah, o Naruto veio por pura inspiração de Dragon Ball Z. Mas, independentemente se veio ou não... Não deixa de ser um anime barra desenho muito bom... O Naruto. Mas que realmente tem algumas coisas que eu não tinha reparado... E que quando eu fui ver, realmente... Estou separando pra reparar. Naruto tem muitas coisas que puxa do Dragon Ball Z ali. Cara, eu estou loucaço aqui sem entender mais... Eu já fiz tanta cambalhota que eu já estou ficando zonza aqui, gente. Meu Deus do céu. Consegui ganhar. Fiz tanta cambalhota agora que... Endoidei. Vocês viram? É cambalhota atrás de cambalhota. Dá pra fazer nesse mapa. Beleza. Conseguimos aí completar. E se tiver tudo certo, coerente... Se não aparecesse uma propaganda no meio da minha cara assim do nada, né? Uma propaganda maravilhosa. Deixa eu fechar aqui ela. E ainda tem mais outra propaganda que a gente tem que esperar pra fechar. Mas beleza. Faz parte da vida. Tudo bem. E aí sim, completamos também o The Heart of Kansas. No caso, o Coração de Kansas. Completou essa temporada. E aí, galera, é oficial. Completamos em 100% o primeiro capítulo. 100%. 100%. Nada. Nada mais, nada além. Primeiro capítulo completado com sucesso, gente. Não tem nada aqui. Falta fazer. Que é algo maravilhoso. Então, beleza. Vamos agora dar continuidade aqui ao segundo capítulo. Lembrando que no segundo capítulo temos um carro aqui que precisamos ter pra dar continuidade. E aí a gente vai dar continuidade, por exemplo, aqui. O 8 barra 14. Que a gente tem que vencer essa corrida. E estamos aí com um carro... Com esse carro aqui. É o único carro que nós temos. Ah, dá pra fazer melhorias. Então, deixa eu fazer algumas melhorias aqui desse carro. Beleza. Beleza. Dá pra melhorar muita coisa, inclusive. Muita coisa não. Mas, enfim. Vamos jogar. Então, vamos lá. Essa cordinha marota. A gente só tem que vencer. Esse carro aqui é o carro lá da Fiat. Que eu falei pra vocês que ele é todo meio estranho, né? Uma mistura de... Sei lá. Com Pagana e com Porsche. Bem loucou esse carro aqui. Vamos embora. Vamos fazer drift aqui. Vamos subir pra cá. Esse mapa também é muito da hora. Cara, uma coisa que deve ser elogiado sempre no Asphalt 9 Legends é os seus mapas. São sempre muito bem criativos, muito bem feitos. Você olha, realmente tem uma distinção entre os mapas e etc. Então, realmente, o Asphalt 9 Legends, quando ele demora pra lançar um jogo, é porque realmente ele tá fazendo, provavelmente, um jogo muito bem feito, muito bem criativo e etc. Real Racing 3, eu vou continuar reclamando dele sempre que possível. Porque eu amo muito o jogo e realmente espero que o jogo traga. Quem sabe aí algum dia... Tive que bater ali num cara. O jogo ele traga aí. A atualização de... Ai, que bosta, velho. Olha isso. Nossa, fiquei todo preso aqui nesse negócio. Aí, valeu. Tá, agora eu tô com medo de perder essa corrida. Ui! Quase que eu ia pegar no caminho errado, vocês viram? Real Racing 3, como eu já falei, ele é um excelente jogo, mas que, infelizmente, não traz mais mapas novos, né? Seria muito legal. Ah, William, mas é porque... É porque é um jogo realista, não sei o quê. Ah, velho. Por mim, poderia muito bem trazer um mapa novo aí, seja de um circuito. Eu até sugeri a própria... E vocês mesmo, né? Me falaram isso, né? Eles poderiam até trazer, quem sabe, umas corridas na terra, as corridas de rali e tudo mais, seria muito da hora. Que é o Gear Club True Racing, inclusive, que traz esse tipo de jogo também. Que, inclusive, eu tô pensando seriamente, depois que eu acabar a série do Carex, né? Que eu tô trazendo ainda, a série do Carex, High Grade Racing. Eu tô pensando em trazer a série do Gear Club, né? Que um monte de vocês me pedem pra trazer. Mas aí, galera, como eu disse, não adianta eu trazer um monte de séries ao mesmo tempo. Eu tenho que ir devagar. E, é claro, a série do Real Racing 3, ela vai continuar aí ao infinito e além. Porque o jogo é praticamente impossível de terminar. Porque tem muita, 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 muita coisa pra ser feita no Real Racing 3. Muitos carros que eles têm, né? De lançamento e de coisas. Então, realmente, é um jogo maravilhoso. Tá. Aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que vencer a corrida. Fazer duas ondas de propulsão. Provavelmente, as ondas de propulsão são aquelas ondas no nível roxo, né? Quando fica roxo, a barrinha roxa. Aí, você tem que ativar. Você tem que esperar a barra de nitro se encher toda. E ativar duas vezes quando ela estiver na barrinha roxa. E a gente tem que fazer quatro manobras. Vamos lá. Quatro manobras, eu acho que é só girar o carro. E... Foi. Vamos soltar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Fazer uma manobra. E aí... Droga. Beleza. Eu soltei a propulsão na hora errada. Não sei se vocês viram. Pronto. Agora sim. Eu soltei uma propulsão. Foi na roxa. Fazer drift. Nossa, Maria. Nossa. Oxi. Corrida já acabou, gente. Cara, não dá pra fazer. Não dá pra fazer tudo isso em uma corrida curta dessa. Nossa, os caras botaram pra lascar nessa corrida. Encheram de missão. E falou, se vira. Então, a gente vai ter que refazer essa corrida aqui de toda maneira. Então, essa corrida aqui é feita pra refazer. Não tem como. Mas é legal porque, se eu não me engano, já deixa contado ali. Será que vai ficar contado? As coisas que eu já fiz? Deixa eu ver. Aham. Vamos lá. E... Foi. É, não conta, galera. Então, o jogo não conta. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma. Calma. Uma. Droga, droga. Duas. Três. Quatro. Ah, não. Três agora. Quatro. Beleza. Aí. Agora sim eu fiz todas. Pronto. Consegui fazer todas as missões. Uh. Pronto. Mesmo que a gente perca, como a gente já ganhou da última vez. A gente pelo menos já conseguiu fazer aí a missão pelo menos de manobras e proporção. Agora sim a gente completou todas as missões e podemos dar continuidade. E ganhamos ali algumas cartas que eu também cliquei em pular rapidamente e acabei nem vendo de qual carta foi que a gente ganhou. Mas a gente... Pronto. Conseguimos completar. Temos agora só mais duas missões. Vamos fechar aqui essa. E turnê completa. Então vamos lá nessa turnê completa. Beleza. Tudo o que temos que fazer nessa corrida aqui é só vencer ela. Não precisamos fazer mais nada a não ser vencer. Então vamos focar aqui em vencer. O máximo que puder. Nossa, eu acho incrível como os bots... Eles têm uma largada de corrida tão... Tão frenética. Vamos lá. Vamos tentar ultrapassar aqui. Fazer um driftzinho maroto aqui. Pegar esse reto. Nossa, bati em um, bati em dois. Bati em três. Bati também. Maravilha. Boa. Triple kill de todo mundo se batendo, inclusive eu. Nossa. Não, essa foi a melhor e ao mesmo tempo pior sequência que você poderia ter visto na sua vida. Nossa, velho. Vamos tentar acompanhar o carinha ali. Beleza. Fazer drift. Drift não. Cabalhota. Caraca, tem que ir pra onde? Ah, mano. Não acredito que tinha que vir pra cá. Essa corrida aqui eu não lembro dela. E há uma grande probabilidade da gente perder essa corrida aqui. Porque a gente já errou demais, inclusive. Ah, vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Devagarinho, 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 devagarinho. Opa. Maravilha. Eu tô na frente. Tava na frente, né? Aê. Nossa, Maria. Olha só da onde é que esses caras veio, cara. Esses caras... Ai. Meu Deus, é tanta coisa acontecendo. Meu Deus, tá travando tudo o jogo agora. Meu Deus do céu. É muita coisa na tela acontecendo que o jogo não tá nem aguentando rodar direito aqui pra mim. Vamos lá. Fazer drift aqui. Por enquanto, aproveitar meus milésimos de segundo que tá em primeiro lugar. Cara, não tem como. Esses caras tão andando muito rápido também, véi. Ih, pegamos o pior caminho que tem, gente. Nossa, a gente pegou o pior caminho, eu acho. Olha, o cara bateu ali. Quase que eu ia bater também, mas não bati. Cara, não dá pra ganhar. E essa corrida é longa. Nossa, vai, 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 vai. Ganhei por pouco, gente. Caramba, véi. Deu, deu. Ainda bem. Nossa. Ela soou no frio aqui já. E essa corrida é longa, mano. Então, agora sim a gente vai para a última corrida. A gente só tem que vencer também. Vamos lá, temos ainda dois galões de gasolina. Então, vamos para a última corrida. Rota da liberdade. Só temos que vencer essa corrida. E olha que eu achei que ia perder mesmo, galera, na última corrida. Por quê? Eu errei demais. Bati o carro duas vezes também. Como vocês viram ali. Essa daqui tá chovendo. Cara, eu acho muito legal. Outra coisa que deveria ter no Real Racing 3 e não tem. É um clima de chuva. Umas faíscas de chuva. Essas coisas seriam muito da hora ver no Real Racing 3. É uma pena porque eles estão criando o Real Racing Next. Que, na minha opinião, não deveria ser criado. Tudo que eles fossem trazer no Real Racing Next, eles poderiam muito bem acrescentar no Real Racing 3. E eu bati de novo, de novo. Tá, já tô vendo que essa corrida aqui eu vou ter que refazer. É uma corrida bem curta, inclusive. Beleza. É. Vamos lá, vamos lá, né? Vamos ver. Muita corrida ainda pela frente. A gente pode errar muita coisa. Estamos, por enquanto, em primeiro lugar de novo. Botaram aqui Nitro. Nossa, quase não dá pra ver, às vezes, nada. Com aquele clarão que fica na tela. Beleza, vamos por aqui. Meu amigo. Passar pra cá. Quarenta e pouco por cento ainda estamos de porcentagem. Beleza. Aqui a gente faz o Drift. Pra esquerda. Fazendo mais. Vamos tentar pegar ali aquela rampa. Aê. Que aí a gente pega... Maravilha, maravilha. Tamo indo bem, tamo indo bem. Erramos no início, né? Opa, opa. Tem mais uma rampa ali. A gente aproveita e faz a giratória nessa rampa aqui, ó. E aí já destruímos até um carinha ali. Beleza. Nossa, achei que ia bater num cara. No momento que eu soltei o Drift, o cara saiu da minha frente. Bati em um. Soltei Nitro. Tô dominando a corrida. Já estamos em oitenta por cento. Cara, é muito da hora esses negócios da água. Olha só a água batendo nos muros e saindo o negócio da água. Cara, é muito lindo. Muito bem feito mesmo os mapas do Asphalt 9 Legends. E aí o que aconteceu que... Sei lá. Vocês viram? Mas enfim. Bom, beleza. 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 Vamos lá. Terminar. E conseguimos zerar mais uma missãozinha aí. A gente ganhou ali as cartas, né? Ganhamos... Já temos dez cartas de trinta, pelo menos. Para depois, no futuro, poder upar esse carro aí. E aí, beleza. Completamos também mais cem por cento aqui essa temporada. Completamos essa temporada maravilhosa. E não tem mais nada aqui para ser feito, né? Quer dizer, tem sim. A gente pode dar continuidade aqui a mais coisinhas. Bom, galera. Mais é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Tem vídeos novos todos os dias, beleza? Aqui no meu canal. Então é nóis. Um forte abraço, juízes na sua vida. E até... Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho